eu sei que vai carregar os olhos eu já carrega o bando nas costas galera eu não sei se vocês calcularam o peso daquela madeira esquece os bainha esquece os bairros jonathan aquela madeira suportar não ser queimada ela é no mínimo uma arueira um anjico uma madeira de carvalho aí que aguenta a alta temperatura a água a sol a fogo tem esse pesado 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 pés igual ferro mano só pra você ver a arueira ela tem 40 gramas no centímetro cúbico enquanto o ip que é uma madeira forte em sete gramas no centímetro cúbico ou seja tipo seis vezes mais densa que o ip tá ligado e o anenzão agora tira os bainha só essa madeira vai passar uns 4 toneladas faça uns 4 toneladas aqui também tem informação é difícil acreditar mas é só que já trabalhou na roça então ergueu uma cerca de arueira sabe o peso de uma cerca só né com uma bucha ele pesa uns 500 quilos sem dúvida na verdade isso gera tumulto nada a frase boa isso é uma das coisas que eu mais gosto de one piece que é a quantidade de coisas adultas frases mesmo coisas extremamente adultas em algo que é infantil me lembra muito chaves chaves tem um monte de piada extremamente adulta e política no meio de um contexto infantil é o que faz incrível genial alcança todos os públicos sabe sim isso me lembra pixar é demais picos excelente ao povo tá começando a se ligar foram feito de idiota de um cara de ter um metro e setenta até o ombro e um metro e setenta de cabeça é bizarro bonito demais no mangá não tinha reconhecido que era a mesma pessoa que tava falando não e não tinha reconhecido que era essas pessoas aqui que o povo correu no chão né ou na massa explita um segundo sobre o que você tá falando essa é a morte mais incrível que eu já vi em mangá seja como é que foi um bis naruto e tem a do barro é branco também ae a morte dele é muito boa mas eu acho que eu preferi essa é claro aquela morte incrível o íntimo época daquela morte mais que a morte em si é o depois é o pós-morte né é revelar as costas e tudo ele então é tudo aquilo faz parte de tornar morte épica como essa acha as duas mortes equivalentes é são mortes comparáveis a ao sony corleone sendo ametralhado no pedágio que eu acho que foi lindo é verdade eu comecei a espalhar a notícia por todo o país rapidão isso aí é poético você vai falar que a notícia está espalhando como flash poesia pura poesia pura é outra coisa tem isso no mangá tem é outra coisa que eu gosto do oda ele consegue ser poético sem ser brega que a maioria dos mangá tem que meter poesia e fica uma parada brega brega que você diz é meio forçado é pegas é canestro saco meio forçado exatamente e eu acho que a galera não tem ideia de que esses bainhas são muito forte só de estarem vivos lá em cima quem que já assom churrasco sabe quando a brasa na temperatura ideal a brasa na temperatura ideal somando consegue ficar cinco segundos em cinco segundos ela queima ali em cima sem tá encostado na brasa o odeio é supremo tá na brasa e os cara é supremo por aguentar estar em cima porque é igual fala só essa fumaça aí já é fatal além de tóxica por uma hora Nossa né a luz imbu soma até a alufa é o sangue pode ser um bug né que tá falando da vinda do deus bug ele já tinha sacado toda a mal-caratice desses vagabundos eu ainda quero entender o que isso significa para o mundo que até agora não entendi sabe o que significa para o mundo desdobrar de abrir as fronteiras de um ano é um desdobrar para o mundo é onde dobrar para as pessoas que vivem presas aí por tantos anos claro que foi uma escolha do próprio clã com o zucco mas é uma escolha que chegou a hora de acabar né foi para proteger o país e agora para proteger também é abrir fechar foi proteger e abrir também é proteger sabe interessante porque ele tem que ter esse feeling né não ser extremista radical de sim de durar para sempre entendeu que é o momento de reabrir talvez o cara que fechou era um cara exatamente igual ele muito louco sabe e essa grana que ele tem de abrir o cara tinha de fechar a gente tem que fechar o líder do clã com o zucco no passado interessante que abrir as fronteiras de um ano é algo que como assim as fronteiras de um ano são fechadas pela natureza então talvez um cara conseguiu manipular a natureza para fechar um cara forte o suficiente para fazer todas aquelas ondas aquela cachoeira tudo ele conseguiu fechar a natureza em volta de um ano para deixá-la impenetrável sabe que o cara é muito poderoso e o homem é esse tipo de cara que ele conseguiu dizer ao curso de um rio para pagar um incêndio ou seja pensa o cara construiu toda aquela natureza inóspita em volta de um ano para fechar as fronteiras é talvez não seja um cara talvez seja todo um o clã né um clã mas fosse o caso também poderia alguma tecnologia mas acho que não talvez a op a opinomi lá no passado então isso aí galera já tem discutido desde o do mangá é quem não acompanha o mangá fica spoiler isso a conta e risco muito provavelmente o odem tá usando o haki do rei para se proteger para proteger a própria pele e é isso que faz esses caras serem tão poderosos e resistentes aqui do rei usando em forma de autodefesa é lindo lindo demais cara que eu vi muitas pessoas aqui do rei só vai me desmaiar rando o ouro mostrando não mano primeiro que primeiro a primeira coisa do haki do rei é que mais me deixa fascinado que é o poder de intimidação sabe desmaio fraco e intimido forte saca igual eu já falei um vídeo meu numa luta entre dois caras fortes dois caras que não hesitam com nada dois caras estão dispostos a perder tudo um segundo de hesitação significa morte aqui do rei representa isso quem tiver aqui do rei mais forte consegue oprimir o outro aponta o outro exitar aquele segundo para dar um golpe final saca e essa já uma aplicação maravilhosa mesmo se não tivesse explicado essa agora que o outro mostrou que dá para usar na defesa no ataque eu abri o horizonte para uma corrida mais incrível saca que faz muito sentido né acabando o tempo galera nossa senhora é muito bom é muito bom nossa velho nossa boa que você tá lá sabe quando você fica ansioso falta pouco tempo não falta muito tempo sei lá você fica ansioso maravilhoso é maravilhoso é bom moleque não sei que existiria esse caldeirão por uma hora é porque além do aqui do rei usado como defesa tem a motivação sabe o objetivo dele ele é extremamente resoluto e por isso inflexivo e por isso saca duro como aço se saca determinação dele é muito louco é essa ideia base né o hack do rei a gente tá supondo que seja isso né como tipo ao meio científico para a gente deduzir como que ele consegue olha que desgraçado e nossa senhora o puto maldito é que ódio velho velho eu já ia falar por que que o povo não se rebela da ioroti desgraçado que personagem que personagem incrível que vilão velho abra os fronteiros de um ano seus desgraçados isso aqui é minha teoria né de que porque que toda essa execução se ele planejava jogar galera porque ele pegou os cara numa hora de surpresa tá ligado ele já sabia que seria executado de qualquer jeito que não deixaria esferas dragão os caras é que não deixaria ele sair de qualquer jeito então ele preparou uma forma para ser direto surpresa então já que ele tá no no ápice de ser morto quase sendo morto os caras vai dar muito mais concentração em matar o adem do que mandar os melhores homens para ir atrás deles entendeu entende quer dizer foi uma estratégia tipo assim o adem mesmo na morte mesmo óleo tempo todo tava pensando uma estratégia cara que ele pensou nisso no início naquela hora que ele olhou para o óleo quente assim você ficou um tempo pensando cara já bolou essa esse plano é o caido não tá nem nos banho que é o principal que o único que eu queria pegar os países essa arma é um canhão né se pegar a mão do caido essa arma provavelmente é um canhão cabeça do dele para ter sumido vai que a jurou você consegue fugir meu filho vai que a jurou essa morte fez muito mal para mim velho porque eu vejo o adem como um luffy adulto saca e essa morte eu sei que o destino é a morte destino final que ele teve uma morte épica sei lá cara ele morreu de forma tão traiçoeira saca que ninguém pisoteado por cinco anos é pede perdão né vagabundo como se não desse para parar aquele ataque veio pelas costas de se tornar mais forte porque você não vai aguentar os cara que vai vir no futuro velho nossa arrepiei velho que vocês estão arrepiados mesmo moleque nossa senhora mano interessante essa musiquinha porque deu um a musiquinha que ele fez um ar diferente assim para a morte dele tipo assim não foi não é um ar triste é um ar do sorriso dele esperança olha lá o sorriso dele que legal nossa mano tô muito arrepiado velho ele morreu com um sorriso no rosto hein nossa mano bem olha lá luffy nossa mano caraca jonathan do céu não de verdade tira o spoiler aí me arrepiou de verdade cara sem zoeiro sem atuação galera sem atuar para react não nada disso mas me arrepiou de verdade velho porque é além eu já sabia que acontecer sim essa musiquinha que ele que o anime criou né que foi o outro que criou mas a melodia foi o anime que criou ele fala os ingredientes e as pessoas dizerem juntas né cara é trazendo justamente justamente aquilo que eu falei até no vídeo anterior recomendo que vocês vejam o vídeo deixar aqui no card para vocês verem que é o que é o lance do sorriso o quanto o one piece fala de sorriso de se divertir sabe até na morte sabe acho que a diversão é na morte na morte esse sorrir na morte o oda mostrando a leveza da vida sabe que a forma como a gente encara a vida é uma forma que não que não é a forma como devia ser encarada sabe é e eu acho que é por isso que eu sempre trago belchior aqui tem aquela outra música do belchior que ele fala assim tenho é sangrado demais tenho chorado para cachorro ano passado morri mas esse ano eu não morro né que é muita mensagem de um piso né cara esse ano é esse o ano da sua vitória saca que o belchior tá trazendo esse é o ano da minha vitória esse é o ano da sua vitória então o oda o ano então o oda tá trazendo que o o momento de agora sempre seja o momento do sorriso o momento joy boy o momento luffy o momento dos de o momento do amanhecer sabe sim o momento do sorriso isso é maravilhoso por isso que a morte de terminar com um sorriso fala muito de um ano de um piso e ele é um cara que encontrou um piso sabe ele morreu com um piso sabe morreu com um sorriso no rosto então talvez um piso fale de um grande sorriso no rosto sabe de um 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 tesouro que traga para as pessoas o motivo real de se alegrar sabe e o novo representa isso porque ele morreu com um sorriso no rosto por saber quem vai vir no futuro sabe que vai trazer esse sorriso que agora tá no rosto dele estará no rosto de todo mundo quando o one piece não vai ser só de um bando será um tesouro compartilhado o mundo inteiro sabe legal e é uma mensagem muito maravilhosa interessante o o roger ele já foi com esse sorriso né eu acho que só quem tem esse sorriso que que consegue chegar lá consegue chegar lá que interessante exatamente sabe maravilhoso maravilhoso sem palavras não vou nem falar mais nada é isso aí galera valeu e até a próxima E aí